Olá amigos e amigas do canal JC Aventura, tudo bom com vocês? Hoje são 5 horas da manhã, nós estamos saindo agora de casa, vamos ir para o Seasa E hoje nós vamos mostrar o caminho indo para o Seasa que nós já mostramos Nós vamos mostrar algumas coisas lá no Seasa, algumas lojas, algumas ruas por dentro do Seasa Tudo ok? Quando chegar lá então a gente começa a mostrar para vocês Então até já, tá? Um abraço! É minha gente, enquanto o trem bom não abre Vamos dar uma voltinha aqui por dentro aqui, mostrar aqui para vocês o pedrinho É irmão, você dá uma passadinha por aqui, meu parceiro? Valeu, obrigado aí Prato de limão, caraca, laranja pra caramba Isso aqui é a pedrinha Eu tenho aqui para você negociar na hora, diretamente com os produtores Aí abacaxi, fruta, resumo tudo aí, ó Tem uma parte aqui também que é de plantas Olha aí, plantas Quer comprar plantas para o seu jardim? Pode vir aqui também, você consegue Frutíferas aí, ó Quer comprar terra adubada? Aqui também tem Obrigado, valeu, 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 meu parceiro Acho que tem uma matinha aí, show Pimentão Obrigado, velho, valeu Obrigado, valeu Aipim Fatata doce Mangas, coisa linda Pô, que maracujá bonito, não é nada? Nossa, mais mamão Olha os morangos aí, ó Aqui nós vamos atravessar aqui a rua, saindo da pedrinha Vamos atravessar para uma loja de plástico Loja de embalagem cabeludo, loja grande Tá vendo? Lá no fundo, lá, cabeludo Aqui nós temos uma loja Aqui nós temos loja bastos de embalagens E isso, aqui nós estamos entrando no estacionamento do trem bom Olha lá Vou pegar logo aqui um carrinho para a gente Vou pegar um carrinho desse grande aqui E é só ir embora E entrar na loja Na loja lá na frente eu vou filmar alguma coisa para vocês também Não sei como é que é a política deles Pode filmar, pode? Olha 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 A coisa é sonamento Aqui é a fila, legal Olha lá, tela Até lá na loja Olha lá É isso aí, valeu Aqui é a rampa de subida do trem bom Olha a frente toda aí aberta agora aí É que na chegada aqui do trem bom Do lado esquerdo tem uma lanchonetezinha Quem quiser fazer uma boquinha aí Antes de começar as compras É isso aí É isso aí Aí A frente da loja Olha aí, ó Tá lanchonetezinha ali, bacaninha Todo mundo vai lá antes de Antes de começar, entendeu? As compras É isso aí Aqui é a entrada Passando essa roletinha aqui, ó E aí fica tudo certo É só começar as compras Aqui é o furo do trem bom Fica a parte do frio Que liça, tá vendo? Congelado Muito tranquilo Agora vamos aí A liça aqui na aurora Dos filinês 50, prata e 73 O trem bom A altura do troço Nossa senhora Nossa, é muito alto Olha esse corredor aqui, ó Corredor de biscoitos, tá vendo? Agora é a altura desse corredor, bicho Essa prateleira Aí tá o teto da loja Nossa, é muito grande, cara Olha só Aqui é um corredor da loja do trem bom Essa hora é mais tranquila Pra essa parte aqui de cereais De legumes, chocolates, tudo, tá vendo? Caraca, os caras, cara É muito, tá que coisa É muito, tá? Muitos tipos de coisa Muita variedade, ó Aqui o corredor de embalagens Copo, plástico Guardanapos, tá vendo? Ali, ó Aquele rolo de filme de plástico Aqui os copos de 180 ml Aí, ó 5,59 Copo de 180 ml Tá vendo? Um pote de Copo de 300 ml De varejo 9,19 Com pizza, com lanche Com essas coisas Nós temos aqui também As embalagens de pizza Aqui Que show aí, ó As formas de pizza Comprar fardo Fechado assim, ó Acho que é show de bola Dá pra Levantar uma graninha Vem ao Seasa Faz uma comprinha Investem dinheirinho Faz umas vendas Tá vendo? Potinho de Tentei fazer os potinhos Os potinhos de Os potinhos de Só vende caldo Vende frango Pote de isopor Tá vendo? Olha os corredores Da loja do Crenbom Infinito Muito grande É muito grande Olha o tanto de caixa que tem Caixa que não acaba mais Aqui é a parte de frio Laticínios Queijo Manteigas Esse é o Trenbom do Seasa Uma loja boa Pra quem quer comprar coisas Mercearia Mercadinho Tem uma tacada Atacada tem no varejo também Mas o banque é bom Tão atacada Esse é o Seasa As lojas As caixas É isso aí meus amigos Agora eu já estou em casa Aqui Minha camisinha de trabalho Pra amanhã a gente ir pra feira Foi pro Seasa Agora na hora que eu saí de casa Era 5 5 e 10 da manhã E enfim São 5 e meia da tarde Eu agora acabei de fazer Os meus Cabinete de semestre Tarefa preparei minha mercadoria A camisinha está prontinha Aqui Pra amanhã a gente está firme Firme na feira Correndo atrás Vendendo aquilo Tudo que a gente comprou No Seasa Hoje cedo Ok Muito obrigado Pelo apoio De todos aí Pela força E pelas visualizações E se inscreva no canal E deixe um joinha Pra gente aí Um abraço a todos Tchau 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 Tchau